O teclado deve ser utilizado de frente para você. Portanto, não o deixe de lado ou em posição diagonal ao seu corpo, ok? Outra coisa, aqui na parte de baixo do teclado tem esses apoios retráteis que você deve deixar abaixados assim. Caso contrário, você executará um esforço no posicionamento dos punhos que poderá gerar lesões futuramente. E uma última dica é a de que você deve também fazer uso de apoio para os punhos. Esse acessório apoia os punhos e a região da palma das mãos, neutralizando o esforço de sustentação do peso do antebraço e deixando os dedos na mesma altura do teclado. Em resumo, ele aumenta o conforto e faz você digitar de maneira mais cômoda e correta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.